Aqui é aquecimento do MC Nego, aquecimento do MC Nego DJ, solta aí, o pontinho que ela descida Solta aí, solta aí, solta o pontinho DJ, solta Aqui é aquecimento do MC Nego, essa eu fiz para as meninas E quem sobe é dançar, faz a coliografia Bunda pra baixo, bunda pra cima Ela desce, ela sobe, ela pula e caixando na pica Faz a coliografia, vem na bunda e começa a dançar Faz a coliografia, vem na bunda e começa a dançar Agora pra esculachar, olha o que ela vai No quadradinho, na quebradeira pura Empina a bunda e começa a dançar Empina a bunda e começa a dançar Aquecimento do MC Nego, aquecimento do MC Nego DJ, solta aí, o pontinho que ela descida Solta aí, solta aí, solta o pontinho DJ, solta Aquecimento do MC Nego, essa eu fiz para as meninas E quem sobe é dançar, faz a coliografia Bunda pra baixo, bunda pra cima 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 Faz a coliografia, faz a coliografia Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Ela desce, ela sobe, ela pula e caixando na pica Pula e caixando na pica Pula e caixando na pica Faz a coliografia, vem na bunda e começa a dançar Faz a coliografia, vem na bunda e começa a dançar Agora pra esculachar Olha, olha, olha que ela vai No quadradinho, no quadradinho Na quebradeira pura Embi na bunda e começa a dançar